Fala galera Aí galera, quero estar deixando um recadinho pra vocês aí Uma nova parceria do canal, que é o Rancho do Marcão Aí no Rio Miranda, no famoso 21 Beleza? Ele vai ser nova parceria do canal Aí eu vou deixar um vídeo pra vocês aí de lá do rancho dele, beleza? Quem quiser já adiantar pro ano que vem Pra 2021, né? Já fazer um contato com ele Vai ficar o número do telefone dele aí, beleza? Aí vocês falam com ele, beleza? Vocês vão ser muito bem atendidos, lugar de família Tem um pessoal top lá Ele é top pra lidar com ele, com a esposa dele, beleza? Miguel Alves também pesca sempre por lá E o Rancho, galera Falar a verdade pra vocês, vocês vão comer bem naquele lugar lá, tá? E o cara é muito gente boa, beleza? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar no canal aí também, tá? E mostrar pra galera aí que pescar é maravilhoso E vou deixando o vídeo pra vocês aí Curtam e compartilhem, beleza? Fiquem todos com Deus aí Tchau 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 ainda, hein? É, sai de fininha. Show de bola, hein? Vamos que vamos. Tá só começando, hein?